Olá, acompanhe agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária ordinária do dia 7 de abril, os vereadores aprovaram dois projetos. O primeiro é um projeto de resolução legislativa que altera o horário da sessão e do expediente ao público externo, especificamente para o dia 14 de abril. Nesta data, a sessão inicia às 9 horas da manhã e o expediente acontece das 7 e meia da manhã à 1 e meia da tarde. A segunda matéria é o projeto de lei que isenta do pagamento de qualquer taxa de inscrição em concursos públicos municipais os doadores voluntários de sangue ou de órgãos, coletado por banco de sangue e órgão e hospitais mantidos por ente estatal ou autárquico durante o período de cinco meses, contando retroativamente da data da referida inscrição, bem como os doadores de medula óssea cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Na sessão anterior, realizada no dia 5 de abril, os vereadores aprovaram um projeto de lei que institui o Programa de Desenvolvimento da Economia Criativa no município de Santa Maria, o Cria Santa Maria, e da outras providências. Conforme o projeto, a economia criativa é o conjunto de atividades e negócios baseados no capital intelectual e criativo, que gera valor econômico. Essa sessão também marcou o retorno da viradora Maria Rita Pedutra ao Legislativo Municipal. Ela assumiu a virança em substituição ao virador Werner Remp, que fica afastado da Câmara durante o mês de abril. O Parlamento Municipal marcou presença na atividade que destacou o Dia Internacional do Autismo. O evento aconteceu no dia 2 de abril, na Praça Saldanha Marinho. Além de diversas manifestações sobre o assunto, o evento teve apresentações artísticas e exposição de veículos antigos. Dando sequência ao projeto Agenda Cidadã, no dia 4 de abril, o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Valdir Oliveira, recebeu Lisiane Stangarlin, presidente do Secov Centro Gaúcho, e Luiz Figueiredo, ex-vereador de Santa Maria e um dos fundadores da União das Associações Comunitárias. No dia 7 de abril, a Comissão de Educação, Cultura e Lazer recebeu Elisa Kummer, que é diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança. A atividade tratou dos problemas estruturais do prédio da instituição. O Ministério Público Estadual deu prazo para a Prefeitura apresentar o orçamento e o planejamento de execução da obra até o dia 23 de maio. Mas, quando iniciarem as obras, a escola vai precisar realocar alguns alunos e também demais integrantes da comunidade escolar. O presidente da comissão, Danclar Rossato, informou que a comissão irá intermediar essa questão junto ao Batalhão de Operações Especiais, o BOE, e a Escola Estadual Paulo Freire, duas instituições que podem abrigar a comunidade escolar de forma provisória. A Comissão de Orçamento e Finanças concedeu prazo de sete dias para que os vereadores façam as correções necessárias nas 82 emendas impositivas que precisam de ajustes. A decisão foi tomada em reunião realizada no dia 7 de abril. A comissão irá encaminhar aos gabinetes, memorando com sugestões de alterações, a fim de que as emendas sejam viabilizadas. Conforme o regramento orçamentário, o Poder Legislativo tem até o final de maio para informar ao Poder Executivo os ajustes realizados nas emendas impositivas e, assim, torná-las executáveis. No dia 5 de abril, a Comissão de Constituição e Justiça Ética e Decoro Parlamentar aprovou a tramitação de quatro projetos e a distribuição de mais cinco matérias para a relatoria dos parlamentares. A comissão também recebeu representantes do Sindicato Médico e da Associação de Doulas, do Rio Grande do Sul, que fizeram observações ao projeto que dispõe sobre a presença de doulas nas maternidades, hospitais, casas de parto e demais estabelecimentos de saúde no território de Santa Maria. O relator desse projeto, o vereador Alexandre Pinzão Vargas, solicitou o prazo de até 60 dias para exarar parecer em razão da complexidade da proposição. Acompanhe tudo o que acontece nas sessões e demais atividades do Poder Legislativo através do site www.câmara-sm.rs.gov.br, do canal 18.2 e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania.